Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui com a Jaqueline porque o PKXD atualizou, né, Jaqueline? É sim, UpiBoy. Chegaram várias novidades superlegais. É, Jaqueline, é a atualização dos bebês. Agora o pessoal vai poder virar bebê, vai poder chupar chupeta, sair engatinhando e tudo mais. É tão fofinho, UpiBoy! Olha, eu já vou avisando que ainda nesse vídeo vai ter um baita de um desafio. Então o pessoal tem que ficar até o final, né, Jaqueline? Ih, desafio! Opa, é comigo mesmo! Ah, Jaqueline, dessa vez o desafio vai ter castigo, hein? Fica preparada. Ai, começou, UpiBoy. Toda vez que tem castigo, eu perco. É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez, né? Eu quero ver os comentários da galera. Se eles acham que quem vai ganhar sou eu ou você, Jaqueline? Sou eu, galerinha. Bota força aí do óculos escuros. Que nada, Jaqueline. Ó, deixa eu mostrar pro pessoal esses itens que chegaram aqui. Eu tava olhando na loja. Tem esse daqui que são alguns itens seguráveis e também aquela chupeta, Jaqueline. É sim, UpiBoy. E se você quiser o completão, Jaqueline, vem ainda com esse movimento de engatinhar igual bebê. Isso mesmo. Ah, Jaqueline, 35 gemas. Eu tô ficando pobre, Jaqueline. Não vou comprar isso, não. É o quê? Ah, claro que vai, UpiBoy. 35 gemas nem é nada. E olha só, eu vou te mostrar que fofura que é esse pacote, UpiBoy. Você já comprou, Jaqueline? Sim, UpiBoy. Olha aqui. Caramba, Jaqueline. Você tá pequititinha. É muito linda. Não pisa em mim, não, hein, UpiBoy. Eu sou um bebedinho. Ó, Jaqueline, volta aqui que eu vou tentar pisar na sua cabeça. Não, UpiBoy. Caramba, Jaqueline, tá muito engraçado. Tá, eu vou comprar esse negócio, então. Vou gastar aqui minhas economias, Jaqueline. Vou ficar pobre. Ai, começou, galerinha. UpiBoy é muito bom de vaca. Ó, já veio a mamadeira, o chocalho, o lance da chupeta e também já tinha vindo aquele movimento, Jaqueline. Agora eu vou colocar pra ver como é que fica. Pera aí, onde que vai? É lá no inventário? Isso, UpiBoy. Na parte dos movimentos corporais. Ah, tô vendo. Ah, Jaqueline, é esse aqui, ó. Ah, tá engatinhando mesmo. Jaqueline, tá muito engraçado. E eu tô vendo que tem um outro aqui também, Jaqueline. Esse aqui eu não comprei ainda. Ó, Jaqueline, eu tô com um cabeção gigante. UpiBoy, é muito, muito, muito engraçado. Esse eu já ri muito. Tá, então eu vou comprar esse aqui, já que eu já tenho outro. Vou colocar pra galera poder ver, tá bom? Isso mesmo. Olha, Jaqueline, a minha cabeça tá enorme mesmo. Tá muito engraçado, UpiBoy. E eu tô aqui, olha, só com o meu chocalhinho. Ah, você pegou o chocalhinho, que é o tal do item segurável, né? Ai, Jaqueline, pera aí que eu vou pegar a chupeta, que essa chupeta vai ficar engraçado também. Vai ficar muito fofinho. Ó, ela veio como se fosse uma máscara, né, Jaqueline? Olha só que maneiro. Ai, meu Deus do céu, é um chupetão, UpiBoy. Oi, Jaqueline, eu tô bem fofinho aqui de negócio de bebê, hein? É sim, UpiBoy. E agora? O que a gente vai fazer? Então, Jaqueline, agora tá chegando a hora do desafio. Mas, no caso, eu não vou fazer com esse cabeção, não. Vou fazer com esse aí igual ao seu, tá bom? Tudo bem. Ó, você já pode ir botando a sua chupeta, Jaqueline. Ih, chupeta também? Ué, Jaqueline, nenenzinho que anda engatinhando usa chupeta, né? Tá certo, UpiBoy, já coloquei a minha. Ó, deixa eu ficar aqui do seu lado, Jaqueline, que eu vou explicar pra galera como é que vai ser. O nosso primeiro desafio, Jaqueline, vai ser no coletando fruta. Você tá preparada? Eu vou pegar assim, ralando meu joelho? É, Jaqueline, vamos logo lá pra gente começar esse desafio. Ah, Jaqueline, dá pra dar um pulinho, olha só. É sim, UpiBoy. Jaqueline, isso aqui tá muito engraçado. Eu tô me divertindo com essa atualização. Eu também, UpiBoy, adorei. Tá, então vamos fazer... Ó, Jaqueline, quase que eu entrei na pizzaria, tô indo pro lugar errado. Tá doidão, hein, UpiBoy? Ó, vamos clicar junto e a gente sai correndo e vê quem consegue pegar todas as frutas primeiro, tá bom? Tudo bem. Então vai lá, Jaqueline, já tô clicando. Um, dois, três e valendo, Jaqueline, já pode ir. Ai, meu Deus do céu, que pressa. Ué, Jaqueline, isso aqui é desafio, tem que ser bem rápido mesmo, você não sabia? Sabia, mas é um, dois, três e valendo. Ai, meu Deus, mas é difícil, UpiBoy, eu sou muito pequenininha. Mas, Jaqueline, o ângulo é bem baixo, é estranho jogar assim. É bem complicado mesmo, meu Deus do céu. Ai, Jaqueline, bati com a cabeça na árvore. Ai, acho que eu não tô fazendo um caminho muito bom, não, meu Deus do céu. Nossa, mas essas maçãs estão gigantes. É, Jaqueline, uma maçãzinha dessa aqui mata a fome, você sabia? É verdade, faz total sentido. Eu tô indo muito bem, Jaqueline, como é que você tá aí? É, eu tô indo, UpiBoy, porque, meu Deus, eu tenho que pegar um monte de abacaxi, UpiBoy. Sai pra lá, Jaqueline, tá pegando minhas maçãs aranjas. Ai, eu tava pegando abacaxi, você pegou algumas mesmo. Eu acho que pegou, né, algumas eu... Ih, meu Deus do céu, tô dando enrolada. Pegou aqui meus abacaxis. Ah, não, Jaqueline, eu também tô precisando de... Jaqueline, você pegou tudo na minha frente. É, UpiBoy, não é competição? Caramba, tá faltando um monte de coisa pra mim ainda. Ih, UpiBoy, acho que eu vou ganhar, hein. Eu tô achando que você vai ganhar mesmo, Jaqueline. O meu UpiBoy pequenininho, ele anda muito devagar. Faltam três abacaxis pra mim. Ai, que burro, eu vim pegar justamente o item que eu já tinha pego, Jaqueline. Ai, UpiBoy, você é muito enrolado, menino, eu tô chegando. Jaqueline, como é que você fez isso tão rápido? Acho que eu tô pegando os itens errados. Tô voltando aqui pro abacaxi e ainda tá faltando o lance da melancia, Jaqueline. Eu já acabei tem um tempão, UpiBoy. Ai, Jaqueline, você já ganhou a primeira roda. Será que dá pra passar aqui por baixo, Jaqueline? Ah, Jaqueline, passei aqui por baixo. Ai, que legal, UpiBoy, a vantagem de ser pequenininho. Ó, finalmente eu terminei aqui os negócios, Jaqueline, mas não teve jeito. Você ganhou a primeira parte do desafio, da nossa batalha de bebês. Uhul, ponto pra mim. Emoji de óculos escuros, galerinha. É, nessa altura do campeonato, deve ter um monte de gente botando emoji mesmo, Jaqueline. Até que enfim, UpiBoy, você é muito noob. Bom, por enquanto, o nosso desafio tá 1 a 0 pra você, Jaqueline. Só que vão ser três desafios no total, porque a gente vai jogar ainda a Crazy Run e também o negócio do Freezing Fun, Jaqueline. Ih, Freezing Fun. Ai, meu Deus, já vi que eu vou me lascar. É, mas a gente vai começar essa segunda parte do desafio agora. Só que antes, Jaqueline, eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo. Ih, UpiBoy, a gente fica em pézinho dando like. É, Jaqueline, a gente é neném que anda engatinhando, mas pra pedir like, ó, a gente consegue ficar em pé. Então a galerinha tem que deixar o like mesmo depois dessa, né, UpiBoy? É isso aí, deixar o like e também se inscrever tanto no meu canal quanto no seu, que são muito maneiros, né, Jaqueline? Isso aí, galerinha, se inscreve nos nossos canais. Tá, agora, Jaqueline, vamos pro Freezing Fun primeiro, vamos deixar a Crazy Run pro final, tá bom? Tudo bem. Caramba, Jaqueline, eu tô com o meu atirador de neve aqui, mas ele fica encostando no chão. Será que esse negócio vai dar certo? Boa pergunta, UpiBoy. Eu atirador fiquei enorme perto da gente. É, Jaqueline, capricha na mira aí, hein? Ai, eu não sou boa nesse minigame não, UpiBoy. Ai, vamos ver, Jaqueline, quem ganhar vai ganhar, hein? Tá bom, UpiBoy, tá bom. Bom, pelo menos eu tô conseguindo dar uns tiros aqui em você. É, eu também, UpiBoy, eu quero saber se a gente vai conseguir pegar aquele negocinho rosa, UpiBoy, que fica sempre no alto. Ih, é, Jaqueline, porque o pulo dele é meio baixo, né? Hum, hum. Ai, Jaqueline, eu tô, por enquanto, tentando pegar todas essas miras que estão aqui embaixo. Tá, eu tô aqui dando o meu jeito, ó, peguei um rosinho, UpiBoy. Ai, não tô conseguindo pular aqui, Jaqueline. Ah, não, tem uma rampa aqui, eu vou subir pela rampa. Ah, não, descobriu a rampa, UpiBoy. É, Jaqueline, achei que não fosse conseguir subir, mas consegui desse jeito aqui, ó. Eu também, UpiBoy, foi assim, mas eu não quis te contar pra não te dar dica, né? Ai, Jaqueline, esse negócio de jogar com o bebê é bem difícil, hein? É sim, UpiBoy, é devagarzinho, né? Ele anda muito devagar, quase que não dá pra ficar dando os tiros. Ai, meu Deus do céu, UpiBoy, peraí que eu acho que vou pegar outro rosinha. Ai, Jaqueline, você tá muito pró nesse negócio, hein? Tô nada, UpiBoy, tô nada, você tá me ganhando, olha isso. É porque eu tenho uma mira muito boa, Jaqueline. É, UpiBoy, eu tô aqui pelo celular também, que demônio. Ah, não vem com essa de desculpa, não, Jaqueline. Mas é verdade, UpiBoy, e eu também confesso, eu não sou boa, não. Ih, já veio o Frost? Já veio, eu não consegui pegar o rosinha. Ai, meu Deus, eu tô no meio, mas acabou, meu rosa. Acabou, Jaqueline, beleza, então agora vai ser uma disputa de igual pra igual. Poxa vida, me lasquei. Ai, eu não consigo subir, consegui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus do céu. Boa, Jaqueline, meu Deus do céu também, que eu também tô conseguindo dar bastante tiro. Não, UpiBoy, eu não tô conseguindo, você tá batendo nele todo. Ai, meu Deus do céu, vai. Você não tá conseguindo não, Jaqueline? Ai, meu Deus, eu tô disparado na frente, Jaqueline, agora que eu vi. Eu falei, UpiBoy, eu sou noob. Jaqueline, eu quero ver quantos pontos você vai conseguir fazer, hein. Será que eu consigo fazer 500, pelo menos? Ah, você tá pertinho de 500, Jaqueline. Se você não conseguir em 40 segundos, é porque você é muito noob mesmo. Ai, agora, UpiBoy, que eu precisava pegar alguma coisa rosa, que eu precisava pegar... Meu Deus do céu, eu tô presa no meio aqui, não tem nada mais pra tirar. Nossa, mas esse treco aqui, ele anda muito devagar, Jaqueline, demorei um tempo pra chegar nessa parte. Pois é, UpiBoy, é isso que eu tô falando, olha, você tá só aumentando a diferença, fazer o dobro de pontos. É porque eu sou muito pró, eu tô te falando, mesmo sendo neném, Jaqueline, eu sou melhor que você. Eu também sou neném, né, UpiBoy? Pois é, nós dois somos nenéns e eu sou melhor neném que você. Hum... É, isso é uma ver... Não, peraí, não é verdade, é melhor neném aqui, ó. É, no Freezing Fun, né, mas a gente vai descobrir daqui a pouco quem vai ser o grande vencedor, Jaqueline. Porque o tempo já tá acabando e eu já passei até de mil pontos. Caramba, UpiBoy, me lasquei. Prontinho. Olha só, Jaqueline, você fez 660 e eu fiz 1120, ganhei disparado. Nossa, eu tô passando vergonha, UpiBoy. Jaqueline, chegou o grande momento da decisão desse vídeo aqui, ó, de batalha de bebês. A gente vai jogar uma Crazy Run, mas eu ia te fazer uma pergunta. Você acha que vale a pena a gente tomar ali a sua vitamina? No caso, vai ser mamadeira, né, Jaqueline? Ah, minha vitamina dentro da mamadeira, UpiBoy, que excelente ideia. Ó, então eu vou pegar essa aqui, ó, é mamadeira da Jaqueline. Adorei. Vem, Jaqueline, traz pra cá pra gente poder ir pra Crazy Run e aí a gente vai poder andar pelo menos um pouquinho mais rápido. E como eu ganhei no Freezing Fun e você ganhou na corrida do negócio das frutas, quem ganhar esse aqui vai ser o grande vencedor. Meu Deus do céu, tá super equilibrado, UpiBoy. Então o pessoal tem que colocar nos comentários se eles estão torcendo pro bebê UpiBoy ou pro bebê Jaqueline, né? Isso mesmo, galerinha, escreve aí que eu quero ver. Então vamos lá, Jaqueline, fica aqui pertinho e aí quando eu falar já você toma o negócio e a gente entra, tá bom? Tudo bem. Um, dois, três e já, Jaqueline, vai, pode beber. Pode beber, UpiBoy. Não, Jaqueline, você bebe primeiro. Vai, UpiBoy, tá esperando eu tomar, né? Tô de olho. Jaqueline, é porque tem o atraso aqui na tela. Jaqueline, pode ir bebendo. Pera aí, UpiBoy, é melhor fazer uma contagem. Tá, Jaqueline, então conta você. Três, dois, um, tomou. Prontinho, a gente tomou junto e agora já pode entrar, Jaqueline. Aí, Jaqueline, a gente já tá na crazy run, já vai começar e quem ganhar vai ser o grande vencedor da batalha de bebês. Aí, UpiBoy, para, senão eu fico nervosa. Três, dois, um. Valendo, Jaqueline, vamos nessa. Boa sorte pra vocês. Boa sorte em nada. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu joelho tá ralando. É, Jaqueline, tem que sair correndo com esse joelho no chão assim mesmo, hein? Pois é, UpiBoy. Gente, eu pareço uma pulguinha. E, Jaqueline, tá passando por baixo. Ih, que malandragem. Ai, Jaqueline, eu tô logo atrás de você na sua cola. Sai, sai pra lá, UpiBoy. Porta vermelha. Ah, você pegou vermelho. Ai, vermelho também, Jaqueline. Meu Deus, quanta porta vermelha, UpiBoy. Ah, não, Jaqueline, eu caí. Eu não tô nem acreditando. Ih, UpiBoy, eu vou ganhar, hein. Eu já tô chegando perto de você, Jaqueline. Fica ligada. Sai pra lá, UpiBoy, sai pra lá. Meu Deus do céu, eu não aguento essas portas vermelhas. Ai, acabou o meu soco. É, o meu também acabou, Jaqueline. Ih, UpiBoy. Eu tô... Ah, eu caí na água, Jaqueline, e você? Eu também caí. Ele não me levanta, UpiBoy. É diferente quanto a gente é grande. Caramba, Jaqueline, eu passei por baixo. Eu tava achando que ia ser levantada e não deu certo. Ah, você é muito sortuda, Jaqueline. Ai, eu vou te passar. Não acredito. Quem será que vai chegar primeiro? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, que nervoso. Quem será que ganhou, UpiBoy? Vamos ver agora, Jaqueline, aqui no tempo. Ah, não acredito, Jaqueline. Você ficou um pouquinho na minha frente. Uhul. Foi menos de um segundo, Jaqueline. Vitória da Jaqueline. Ah, isso significa que quem vai ter que pagar a prenda sou eu, Jaqueline. Não tô nem acreditando. Você deu muita sorte no final. Até que enfim, né, UpiBoy? Não aguento mais. UpiBoy, vou me preparar então pra nossa foto. Ai, Jaqueline, você vai tirar uma foto aí comigo de bebê? É isso? Isso mesmo. Puxa vida, Jaqueline. Você vai ficar grandona de chupeta, né? Eu esqueci de tirar chupeta. Ai, meu Deus, pera aí, UpiBoy. Ah, não, Jaqueline. Fica de chupeta. Vai ser maneiro. Claro que não, UpiBoy. Quem vai passar vergonha é você, não sou eu. Ai, meu Deus do céu. Então tá, Jaqueline, eu vou ficar aqui, tá bom? Tá sim, UpiBoy. Ai, caramba, Jaqueline. Tira logo essa foto aí. Eu não quero ficar aparecendo assim durante muito tempo, não. Afinal, Jaqueline, já postou essa foto ou não? Acabei de postar agora. Então pera aí que eu vou querer ver. Agora eu fiquei até curioso, Jaqueline. Caramba, Jaqueline, eu tô pequenininho nessa foto. Eu não gostei. Tá muito engraçado, UpiBoy. Até que vem e passou vergonha. É, então quem quiser ver essa foto e também dar um like, tem que ir lá no seu perfil, que é Jaqueline hashtag 000, não é isso? Isso mesmo. E quem quiser também pode ir lá no meu, Jaqueline. Olha só, eu tô com 199 mil seguidores. A pessoa tem que ir lá pra me seguir pra eu bater logo 200. Arrasou. Bora, galerinha. Arruma 200k. UpiBoy hashtag 000. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do UpiBoy BB e... Tchau, tchau. Olá, seus PKX doidos. Aqui quem fala é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu construí um laboratório aqui na minha casa e eu vou fazer um teste com essa máquina aqui, que é uma máquina da juventude. Eu tô esperando a Jaqueline chegar. Na verdade, ela já devia ter chegado. Eu combinei com ela mais cedo. Eu tô aqui fazendo os últimos ajustes. Oi, Jaqueline. Tudo bem? Ai, UpiBoy. Nossa, mas que laboratório legal. É, Jaqueline, essa aqui era uma área da minha casa que eu quase não usava. E eu fiz uma reforma e construí um baita de um laboratório. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa máquina aqui que eu acabei de construir. É mesmo, UpiBoy? Ah, então me explica tudinho sobre isso. Ó, Jaqueline, essa daqui é uma máquina da juventude, né? E você, como tá ficando assim meio velhinha, eu acho que você pode usar ela. Ficando velhinha? Que história é essa, UpiBoy? É, Jaqueline, é assim. Aquela velhinha que já tem aquelas primeiras rugas no rosto. Aquelas coisas, né, Jaqueline? Hum, não sei. Tá, bom. Vem, me conta aí sobre essa máquina. Ô, Jaqueline, me diz uma coisa. Você quer ou não quer ficar mais jovem? Bom, querer ficar mais jovem eu quero sim, claro. Quem não quer? Então, Jaqueline, me ajuda a testar se essa máquina tá funcionando direitinho. Eu já fiz todos os ajustes e se eu tô certo, Jaqueline, vai funcionar direitinho. Hum, mas assim, você testou tudo que tinha pra testar porque eu tenho medo dessas suas máquinas. Elas são tudo PKX doidas. É, Jaqueline, ela é um pouco PKX doida sim, mas eu tenho quase certeza que vai funcionar. Eu só preciso fazer uns testes de saúde pra ver se você tá bem, Jaqueline. Bom, se é pra ficar jovem, vale o risco. O que eu tenho que fazer? Ó, primeira coisa, Jaqueline, entra aqui nesse scanner pra poder ver como é que tá seu corpo, se ele vai resistir aí as coisas da máquina, Jaqueline. Tudo bem. Ó, ele tá escaneando você. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, Jaqueline, você tá bem parecida aqui com o esqueletão, hein? Ué, o P-Boy tem que dar, né? Bom, você tá me chamando de magrela, P-Boy? Não, eu nunca faria isso, Jaqueline. Ó, já pode decidir esse daí que essa parte eu já fiz e tá tudo bem. Agora, entra nesse outro aqui, ó. Tá bom, P-Boy. Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando nervosa. Ó, esse aí, você tá presa por enquanto porque ele tá fazendo um scanner completo. Eu tô só acompanhando aqui. Assim que terminar, ele vai liberar, tá bom? Tudo bem. Ai, meu Deus do céu, eu não tô. Por enquanto tá tudo normal comigo, né? É, a princípio sim, Jaqueline. Eu já até já vou dando uma olhada aqui nas configurações dessa máquina, Jaqueline. Eu acho que tá tudo configurado direitinho. Ah, Jaqueline, ó, abriu, pode sair. Pronto. Ai, meu Deus. E aí, tudo certo? Tá tudo certo, Jaqueline. Você tá preparada pra começar a ficar mais jovem? Ai, meu Deus, eu tô nervosa, confesso. Mas eu quero muito. O que eu faço agora? A primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui dentro, Jaqueline. É só você entrar aqui, eu vou fechar essa porta e aí eu vou ligar a máquina. Ai, meu Deus, posso ir, UpiBoy? Vai lá, Jaqueline. Entra aí, se Deus quiser vai dar tudo bem. Ai, pronto, Jaqueline. Agora você já tá lá dentro e deixa eu ver aqui, Jaqueline. Eu tenho que apertar aqui alguns botões. Deixa eu ver qual era o botão mesmo. Agora eu tô ficando até na dúvida. Não, eu acho que eu já sei sim, Jaqueline. Espera um instantinho, ó. Prontinho, Jaqueline. Já tô apertando aqui e eu acho que agora vai funcionar, Jaqueline. Ai, ai, meu Deus. Olha, Jaqueline, tá funcionando. Meu Deus, UpiBoy, eu acho que funcionou. Ô, Jaqueline, você ficou realmente bem mais jovem, Jaqueline. Meu Deus, olha que pele bonita, cabelinho todo tratada. Ai, UpiBoy, eu gostei muito dessa máquina. Você viu que ela é tão boa, Jaqueline, que trocou até seu figurino, hein? Pois é, UpiBoy, é verdade. Nossa, nossa, eu tô toda mais jovem. É, Jaqueline, você ficou bem mais jovem mesmo, se deu bem, hein? Agora eu vou fazer aqui mais alguns ajustes e vou continuar trabalhando na minha máquina. Obrigado, tá bom? Como assim, UpiBoy? Você não quer ficar jovem também, não? É, Jaqueline, eu já sou muito jovem, tá? Nem vem com essa. Ah, UpiBoy, eu já fiz tanto teste e você já viu que tá funcionando que eu quero você jovem que nem eu. Ah, poxa, Jaqueline, mas é que eu fiz isso aí mais especialmente pra você mesmo, Jaqueline, não pra mim. UpiBoy, entra aqui, menino. Ai, Jaqueline, caramba, eu não queria testar esse negócio. Tá bom, Jaqueline, já tô aqui dentro. Agora você que vai ter que apertar o negócio da alavanca lá. Onde que é, UpiBoy? É aquela primeira alavanca ali, Jaqueline, vai lá. Essa aqui é... Isso, Jaqueline, vai, aperta esse negócio logo e vamos ver se vai tá funcionando. Um, dois, três e foi! Ai, ai, meu Deus, Jaqueline, ai. Minha nossa, Jaqueline, não é que deu certo mesmo, eu tô realmente bem mais jovem. Até meu cabelo aqui, ó, tá meio topetudo. Ah, que bonitinho, UpiBoy, eu adorei. Ué, e mudou sua roupa também, menino. Eu tô te falando, Jaqueline, essa máquina aqui, ela é muito eficiente. Caramba, olha, gostei muito dessa máquina, hein? É, eu também gostei dessa máquina, Jaqueline, mas agora eu acabei de me lembrar de uma coisa muito importante, Jaqueline. O que que aconteceu? Você botou mó pressão pra eu poder ficar no negócio de mais jovem e mandou eu vir correndo e eu acabei não fazendo os exames, Jaqueline. E se tiver algum problema comigo? Oh, my God! Ai, meu Deus, eu sentei sem querer. Oh, my God, UpiBoy, é verdade! Ih, então, peraí, ó. Primeiro tem que ficar aqui, não é isso? É, Jaqueline, eu vou subir nesse daqui e você acompanha lá os meus exames e vê se tá tudo bem, tá bom? Tá bom, eu tô olhando aqui. Nossa senhora, quantos ossos que você tem, UpiBoy! É claro que eu tenho osso, né, Jaqueline? É verdade. Bom, olha, eu tô olhando aqui e parece que tá tudo certinho, UpiBoy. Bom, Jaqueline, então, com essa parte aqui tá tudo certo, só falta fazer o outro exame, né? Tá ótimo, UpiBoy. Ai, eu gostei tanto dessa máquina, UpiBoy, eu quero ficar até mais jovem. Que mais jovem, Jaqueline? Já tá bastante jovem, não mete essa, não. Ai, mas é tão bom, UpiBoy. Não, a máquina tá regulada pra fazer uma vez só, Jaqueline, para com isso. Me ajuda aqui, ó, que eu vou rodar esse exame aqui. Eu tô preso agora, mas vê ali pra mim o resultado, Jaqueline. Onde é que eu vejo o resultado, UpiBoy? Nesse monitorzinho aí, Jaqueline. Aqui é, ah, bom, é, quer dizer, então, que se puxar essa alavanca aqui... Jaqueline, não mexe nisso lá, Jaqueline! Ô, Jaqueline, sai daí, Jaqueline, você tá doida? Ai, eu quero brincar de alguma coisa. Jaqueline, eu não acredito que você fez. Eu tô preso aqui dentro, meu Deus. Ah, finalmente, finalmente acabou esse exame. Ô, Jaqueline, nenenzinha, pera aí, onde você pensa que você vai? Eu quero brincar, Tio Upi. Ah, que manete, Upi, o quê? Ô, Jaqueline, sai daí de cima, menino, você tá doida? Vai quebrar esses negócios todos aí do meu laboratório? É, que divertido! Ai, eu preciso... Ai, meu Deus do céu, ela tá destruindo tudo. Eu preciso regular essa máquina aqui pra poder fazer o sentido contrário, mas agora eu não tô lembrando bem como é que é. Pera, deixa eu apertar isso aqui. Pera aí, Jaqueline, sai desse lugar. Meu Deus do céu, essa garota tá doida. Ai, tá tão divertido brincar aqui. Ô, Jaqueline, pera aí, vem cá, vem cá. Ai, eu quero te mostrar uma coisa que fica aqui nesse laboratório, vem comigo. Mostrar não, eu quero brincar. Ah, mas agora não é hora de brincar, Jaqueline, é que você precisa vir aqui comigo que eu vou te mostrar uma coisa muito legal. Vem, vem. É... Hum, Tio Upi. O que que foi? Eu tô com fome, é... Bom, tem comida aqui? Ah, tem, tem, aqui, ó. Dentro dessa máquina aqui, ó. Vem cá... Não, não, aí não, aí não, Jaquelinezinha. Ai, meu Deus do céu, cadê essa menina? Ela tá pegando aqui comida. Meu Deus do céu, ela vai ficar comendo um monte de coisa, isso aí não vai dar certo. Hum, que doces gostosos. Olha só, Jaquelinezinha, você tá comendo aí um monte de doce, só que daqui a pouco isso aí vai fazer mal, que você tá exagerando. Vamos lá na máquina que eu vou te mostrar uma coisa. Hum, ai. Hum, é, ai, ô, Tio Upi. O que que foi? É minha barriga, aí ela tá doendo. Ih, ai, eu preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. Ah, não, galera, meu Deus do céu, eu não sei, negócio de limpar bebê, como é que funciona. Peraí, Jaquelinezinha, sobe aqui comigo. Ah, vou ter que levar lá no banhoeiro lá de cima. Ai, ai, minha barriga. Não, calma, calma, cuidado. Não olha pra esse quadro aqui não, senão você vai se inspirar. Ai, ai. Ai, caramba, meu Deus, galera, e agora o que que eu faço? Eu preciso muito levar a Jaquelinezinha lá pro laboratório e acabar de configurar tudo pra poder, é, é pra esse caminho aí mesmo. Vai entrando aí, ó. Aí tem um banheiro, você pode usar tudo à vontade e vê se você consegue se limpar depois sozinha, tá bom? É, não, eu não sei me limpar sozinha, não. Sai, sai. Ai, sai, cocô. Ai, que mané, cocô. Essa garota tá doida, tá com diarreia, eu acho que é isso. Eu vou aproveitar enquanto ela tá no banheiro e eu vou tentar configurar tudo aqui, porque eu preciso que essa máquina faça agora no sentido contrário. Deixa eu ver aqui, peraí, eu acho que eu tenho que apertar essa alavanca e depois eu tenho que ver como é que tá essa configuração aqui. É, tá, aqui tá, acho que tá certo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai, galera, eu acho que eu tô até conseguindo descobrir, só que eu preciso muito trazer essa menina pra cá, que aí eu consigo fazer aquelas alavangas que tão faltando e transformar a Jaqueline de novo em adulta, que esse negócio não tá dando muito certo. Ai, tomara que a Jaqueline já tenha se limpado sozinha, né? Ô, Jaquelinezinha, ué, meu Deus do céu, cadê a Jaquelinezinha? Bom, pelo menos não tá aqui, né, nesse negócio da banheira, também não tá dentro do vaso, né, isso aí já é um bom sinal, mas onde será que ela se meteu? Aqui no meu quarto ela não tá, ai, meu Deus do céu, eu preciso muito achar ela, porque agora ela é um bebezinho e, mal ou bem, eu tenho que cuidar dela, né? Será que ela tá nesse canto aqui, gente? Ai, meu Deus. Ah, ô, Jaquelinezinha, que você tá mexendo aí no meu computador, pode sair daí. Tô mexendo aqui, olha que legal, muita coisa maneira, gostei. Solta meus negócios todos aí, ô, menina, sai daí, você tá muito abusada, hein? Vem cá, vem cá, que eu quero te mostrar uma coisa lá embaixo, Jaquelinezinha. Ah, não quero não, eu gostei muito de brincar nesse tapete, ó. Um, dois, três, rosa, verde e rosa, 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 rosa. Ela fica brincando direto e não tá me dando ouvidos e pior que eu acabei de ter uma ideia, como eu sou jovem assim, né, todo bonitão e ela ainda é um bebezinho, ela não tá me dando ouvidos, mas eu acho que eu tenho uma coisa que eu posso fazer. Pera aí, galera, eu vou lá embaixo e vou contar pra vocês. É o seguinte, ó, eu tô com um plano que é bem audacioso Eu posso tentar virar bebezinho também E aí, se eu for bebezinho, talvez a Jaquilizinha me dê ouvidos E eu consiga trazê-la pra cá O problema é que a gente vai ter que operar essa máquina sendo bebê Mas eu acho que eu dou conta, eu vou fazer isso agora, galera Mas antes, eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo Porque esse vídeo tá muito divertido, muito engraçado E o like é tão fácil e ajuda tanto a divulgar o canal Que não custa nada, né? E aproveita e se inscreve aqui no meu canal Que a gente acabou de bater 400 mil inscritos E agora a nova meta é meio milhão Passa lá no canal da Jaqueline também, né? Porque afinal de contas, ela tá aqui também ajudando muito A fazer essas bagunças E agora sim, galera, a gente vai poder entrar aqui pra tentar virar bebê Mas eu também esqueci de falar uma coisa Que a gente tem um programa de membros aqui no meu canal Que é muito maneiro E você pode ser um PKX doido oficial Dá uma olhadinha ali naquele botão Seja Membro Pra você entender como é que funciona Bom, chega de papo E agora sim, eu vou ter que ser bastante rápido Pera aí, ó Já apertei essa lavão que agora eu tenho que vir correndo Meu Deus do céu, eu vou virar um bebê Será que vai dar certo? Aí, galera Caramba, galera Não é que funcionou Eu virei aqui o Up Baby Tomara que agora a Jaqueline me dê ouvidos E venha aqui pra gente poder resolver esse problema Porque eu preciso muito que a Jaqueline desça logo E entre naquela máquina E tomara que tudo funcione no sentido reverso Porque agora até eu virei um bebêzinho E se não der certo vai ser muito complicado Vou ficar eu e a Jaqueline como bebê Tomara que eu consiga convencer ela agora Ela botou um cocô na minha televisão Agora que eu vi isso Pera aí Ô, Jaqueline, onde é que você tá? Jaqueline, eu tô te procurando E eu queria fazer uma brincadeira muito legal com você Eu tô escondidinha É, tá escondida? Meu Deus do céu Ela tá brincando de pique esconde Mas eu não tô encontrando a Jaqueline em lugar nenhum Deixa eu mostrar que ela tá Ah, pera aí, galera Ô, Jaqueline, eu já tô te vendo Você tá debaixo da mesa Ah, você me achou É, tava fácil essa Vamos brincar de novo? Ah, vamos sim Vamos brincar de novo Mas tem uma brincadeira muito legal, Jaqueline Que fica lá embaixo Vamos lá embaixo comigo? Ah, não Eu gostei de brincar aqui Olha, nos tapetes Ah, vamos brincar de pular De um tapete pro outro Ah, tá bom Essa brincadeira é legal Mas, galera Eu preciso convencer ela A ir lá pra baixo E eu... Ah, acabei de ter uma grande ideia Pera aí Deixa eu pegar uma coisa aqui Que eu acho que ela vai gostar bastante Ah, ô, Jaqueline Dá só uma olhada nesse meu bichinho de pelúcia Esse aqui, ó É o Up Fox Ah, que fofinho Ai, gostei muito dele Me dá ele pra mim Ah, eu posso te emprestar ele um pouquinho Mas antes eu queria te fazer um desafio Vem cá Se você vencer o desafio Eu te empresto ele Pode ser? Ah, tá, desafio É, tudo bem Eu sou muito pró Eu vou ganhar desafio E vou pegar ele pra mim Isso, isso Eu sei que você é muito bom de desafio Pode vir aqui comigo Peraí que quase bati a cabeça aqui na porta Vem aqui comigo Que eu vou te mostrar uma coisa lá embaixo, hein Eu acho que eu já vou até pular aqui direto Eu sou bem radical Vem, Jaqueline Pode vir Tá bom Isso, eu vou te emprestar o Up Fox Mas antes eu preciso que você conte até 10 É só você... Vem cá, entra dentro desse negócio aqui, ó Aqui dentro? É, entra ali rapidinho Que aí depois eu já vou te dar o Up Fox, tá bom? Tá, esse é o desafio Fica 10 tempinhos aqui dentro É isso? É, vai contando assim Um, dois, até 10 Sabe contar até 10, Jaqueline? 3 4 Não, calma Pera, 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 menina Calma, calma Já vou te dar o Up Fox, hein Atenção Aí, atenção Vamos ver se vai funcionar 9 10 Ué, caramba O que eu tô fazendo aqui, ó Ai, deu certo, pessoal Graças a Deus a Jaqueline voltou a ser adulta Oi, tia Jaqueline, tudo bem? Ué, Up Baby? O que você tá fazendo aqui, menino? Ai, tia Jaqueline Daqui a pouco o Up Boy vai te explicar Eu só preciso da sua ajuda, ó Pra apertar essa primeira alavanca aqui Assim que eu entrar dentro da máquina Pode ser? Mas isso é seguro, menino É, confia no Up Boy, né? Foi ele que fez essa maluquice toda Ó, eu já tô voltando pra cá E quando eu falar já Você já pode apertar, tá bom? Tudo bem Ó, então vai lá Manda ver, tia Jaqueline Ó, vê se eu fiz certinho Ai, ainda bem, galera Parece que funcionou Eu voltei a ser eu mesmo Ô, Jaqueline, tudo bem? Minha Nossa Senhora do Picatis Deu Up Boy Que maluquice é essa Que a gente viveu hoje? Caramba, Jaqueline A gente ficou jovem Depois virou bebê E essa máquina aqui, ó Funcionou que nem uma beleza, hein Mas foi tudo culpa sua, Jaqueline Eu falei que não era pra você entrar lá de novo Hum, ai, Up Boy Daqui a pouco eu tô nela ali de novo Eu gostei muito de ser jovem É, se a galera gostou dessa ideia aí A gente pode fazer mais vídeos usando essa máquina Agora que a gente já sabe como que ela funciona, não é isso? Excelente ideia Escreva aí nos comentários, galerinha Ah, Jaqueline Falando em negócio de máquina e tal Que eu virei bebê E aí eu peguei esse upfox de pelúcia E ele é tão fofinho, Jaqueline Oh, meu Deus, Up Boy Vou ter que arrumar um pra mim também Mas por enquanto, Jaqueline Eu vou guardar porque Finalmente essa nossa aventura chegou ao fim E deu tudo certo Ufa Então é isso, seus pkx doidos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Up Boy E... Tchau, tchau Olá, seus pkx doidos Aqui quem fala é o Up Boy E no vídeo de hoje, galerinha A gente vai falar sobre a invasão dos bebês Que tá pra acontecer aqui no pkxd Pois é, Up Boy É spoiler atrás de spoiler E tem teoria sobre esse assunto É, Jaqueline Eu tô vendo umas pistas aí, ó Eu não sei se a galera tá ligada Se o pessoal reparou Mas a própria Ia, Jaqueline Ela tá dando spoiler É sim, você conversou com ela Ó, vamos conversar aqui Que aí todo mundo vai poder ver Jaqueline, qualquer um pode chegar no pkxd Clica nessa coisinha da conversa aqui, ó E dá só uma olhada no que ela tá falando Que alegria Me sinto menos só agora Que vejo outras pessoas parecidas comigo Andando por aí É, no caso isso daí É por causa do lance da armadura, né, Jaqueline Exatamente, Up Boy Ó, talvez eu até sinta um pouco de falta Da tranquilidade Falta da tranquilidade? Como assim, Jaqueline? É, pois é, Up Boy Olha isso Imagina quando essa praça estiver Com o cercadinho dos bebês Não vou ter mais sossego Oh my God, Up Boy Imagina bebês circulando aqui no pkxd É, pois é, Jaqueline Ela tá falando que ela gosta da tranquilidade E já tá sentindo falta Porque em breve vai ter um cercadinho dos bebês E bebês dá muito trabalho Isso significa que deve ser alguma coisa na próxima atualização Sim, Up Boy E sabia que esse não é o único spoiler relacionado a esse assunto? Ah, não é o único, Jaqueline Aí agora você me pegou Me explica esse negócio Up Boy, você não pegou as caixas secretas dessa atualização, não? Ah, Jaqueline, eu ainda nem peguei Depois eu vou ter que ver aquele seu vídeo lá super brabo Que conta todas as caixas Ah, mas uma caixa você tem que pegar agora Pra entender o que eu tô falando Ah, e onde que tá essa caixa, Jaqueline? Agora eu fiquei curioso Aqui na Natana, Up Boy Ah, Jaqueline O pkxd botou a caixa aqui misturada das outras Ficou bem disfarçado Tá muito bom, Up Boy Amei essa caixa Agora pega ela só que você vai ficar assim Oh my god Ué, Jaqueline Mas a caixa normalmente vem moeda, vem gema O que que vai ter de mais nessa caixa? Agora eu fiquei curioso Pega, Up Boy Pega que você vai ver Então tá bom, Jaqueline Eu tô pegando Vamos ver o que vai acontecer A caixinha já tá ali Vamos abrir É o quê? Jaqueline É um item de negócio de bebê Você tem razão Viu, Up Boy É um cadeirão de bebê Afinal de contas Se geralmente é moedas e gemas Por que que o pkxd tá dando esse cadeirão pra todo mundo? Isso daí parece um spoiler, Jaqueline Eu acho que isso já aconteceu antes deles colocarem na caixa um item que tenha a ver com a próxima atualização Sim, Up Boy Aconteceu exatamente agora com a Hello Kitty Isso mesmo, Jaqueline É exatamente por isso que a gente vai fazer agora uma outra brincadeira Que é a gente se transformar em bebê por um dia aqui no pkxd Ai, eu adoro essa brincadeira, Up Boy Eu amo virar bebezinha Eu quero ver como é que você vai ficar de bebezinha, de chupeta, essas coisas todas Jaqueline, vai ficar bem fofinha, hein Olha até de chupeta, Up Boy Já tá me dando ideia Ó, vem comigo, Jaqueline A gente vai pra um lugar que todo mundo conhece E que tem coisa de bebê E depois, Jaqueline, a gente ainda vai explorar Alguns outros lugares também muito maneiros de bebê Que esses eu acho que ninguém conhece Olá, legal, Up Boy Eu gosto, eu gosto de explorar o novo Então vem, Jaqueline Nós já estamos aqui, Jaqueline Na creche do pkxd Essa experiência é bem conhecida da galera Ah, ela é super clássica ali nos destaques, Up Boy É verdade, a gente vai aproveitar que a gente tá aqui, ó Pra gente se transformar num bebezinho Eu vou virar o bebê Up Boy e você é bebê Jaqueline É a bebê Lee, Up Boy É isso, o Up Baby Só que no caso, Jaqueline, antes de começar a fazer isso Eu queria muito pedir pra galera deixar logo um like nesse vídeo, Jaqueline E como a gente apertou juntinho aqui o like Eu tenho certeza que o pessoal vai deixar É isso mesmo, galerinha Aperta o like Aproveita pra se inscrever no canal do Up Boy E acompanhar aqui as nossas aventuras no pkxd É isso aí, galera Se inscreve no meu canal que é bem divertido Tem também o canal da Jaqueline que é bem maneiro E tem o meu outro canal Que é o Cortes do Up Boy E lá eu faço os vídeos curtos, Jaqueline, super divertidos Com trechinhos dos vídeos do canal principal A melhor parte desse canal, galerinha E você também pode ser um pkxd oficial Se tornando membro do canal do Up Boy E usando todos os emotes dele Além dos selinhos de fidelidade É isso aí, Jaqueline Os selinhos de fidelidade são bem maneiros O pessoal clica ali, ó Em seja membro pra descobrir Mas agora, Jaqueline Chegou a hora de eu virar o Up Baby, hein? Ai, meu Deus, Up Boy Tô muito empolgada Ó, já tô entrando aqui, Jaqueline A primeira coisa que eu tenho que fazer, na verdade, Jaqueline É acertar aqui o meu tamanho, entendeu? Eu tenho que botar aquele tamanhozinho de bebê Ó, como é que eu fiquei Ó, que cuti-cuti, Up Boy Vai ser melhor ainda quando trocar o rostinho Ó, pera aí, Jaqueline O meu rosto normal é esse daqui Mas tem uns rostinhos de bebê E tem um que combina bastante comigo Eu vou colocar esse Cadê, Up Boy? Cadê? Ó, já achei, Jaqueline Eu botei esse rostinho aqui, ó Tá bem fofinho E agora, Jaqueline Eu vou ter que ver o cabelo Porque eu, com bebê Não posso ter esse cabelo assim Todo espetadão, entendeu? Porque isso aqui tá na moda Só depois que eu fiquei grande É verdade, Up Boy Depois que você fez esse corte Ó, tem um cabelinho, Jaqueline Que eu até já deixo ele no azul Agora eu só preciso achar Que é tipo um topetinho assim Meio penteado, entendeu? Ai, qual que é, Up Boy? Não tenho certeza se eu lembro dele, não Ai, eu tô procurando aqui Aqui, Jaqueline É essezinho aqui Olha como é que tá fofinho Ele é todo penteadinho Exatamente, Jaqueline Agora o negócio de asa eu tenho que tirar Jaqueline, que bebê não usa negócio de asa, entendeu? E também eu vou tirar esse sapato Porque bebê costuma ficar descalço Agora eu tenho que ver só uma blusa E também uma calça pra colocar Hum, mas aí de que cor que vai ser, Up Boy? Adivinha, Jaqueline Que cor que eu vou colocar pra minha blusa? Você só tem uma chance Vai ser azul Pra combinar com o seu lindo cabelinho Até poderia ser essa aqui, Jaqueline Mas aí camiseta eu tô com ombro ali de fora, entendeu? Posso pegar uma friagem Melhor não, hein, Jaqueline Pois é, Up Boy Tem que ser muito verão Pra poder usar essa roupa Ó, tem uma blusa azulzinha Que tem a mãozinha assim na frente Que eu gosto bastante, entendeu, Jaqueline? Só que eu acho que ela tá lá embaixo Pera, deixa eu descer rápido aqui Que eu já consigo achar ela logo Aqui, Jaqueline Encontrei essa blusa que eu vou usar Ficou ótimo, Up Boy E agora eu preciso de um short assim bonitinho Jaqueline Eu também Eu acho que tem um azul bem maneiro Que combina com essa camisa? Eu acho que combina, Jaqueline Deixa eu ver se eu acho aqui Eu também tô suspeitando Que ele fica lá no final da lista Deixa eu descer rápido aqui, Jaqueline Pra ver se eu consigo encontrar logo Ah, Jaqueline Consegui encontrar Esse daqui vai ser o short que eu vou usar Up Boy Está sensacional Adorei o seu bebê Tá faltando só a chupeta Era isso que eu ia falar Jaqueline Tem essa chupeta rosa Que não tem nada a ver comigo Tem essa aqui que eu também não gostei E claro, Jaqueline Que eu vou usar a chupeta azulzinha Ninguém desconfiava disso, Up Boy Ó, então eu já fiquei pronta Jaqueline Esse daqui é o Up Baby Ele tá realmente bem fofinho Agora eu quero ver como é que vai ser a Baby Lee Tá, eu tô montando aqui meu modelito, Up Boy Você fez tudo no azul, né? É, eu fiz no azul, Jaqueline E você provavelmente vai ficar colocando coisa no rosa Já até sei, hein, Jaqueline É claro, Up Boy Tem até uma chupeta rosa pra combinar Ai, eu tô curioso pra ver você de bebê, Jaqueline Você tá demorando muito Ah, Up Boy Falta pouquinho, falta pouquinho Ó, não esquece de tirar essa asa e tirar fone Que bebê não usa nem asa nem fone, hein, Jaqueline Tá bom, Up Boy Ó, vamos ver, Jaqueline Tem que apertar logo esse negócio Caramba, Jaqueline Você tá realmente bem fofinha Olha, Up Boy A gente tem que entrar no clima agora Olha, Up Boy, tudo bem? Ah, Jaqueline Eu acho que eu não vou ficar fazendo esse vídeo todo falando igual bebê não Porque isso aí cansa a minha voz, Jaqueline Pronto, Up Boy Como eu sou a desculpa esfarrapada Porque você sempre perde nas brincadeiras comigo Ah, Jaqueline Para de graça aí Jaqueline A gente tá de bebê aqui passando o dia no PKXD Só que agora, Jaqueline Eu não tô querendo brincar aqui nessa parte da creche não Porque eu já brinquei muito aqui Eu quero ir pra um outro lugar Ah, então me leva, Up Boy Up Boy, a gente não pode sair andando sozinho assim agora Não, Jaqueline Mas aí no caso a gente é bebê Mas a gente vai pra uma experiência bem maneira Que se chama Cidade dos Bebês E se é dos bebês a gente pode ir, entendeu? Faz sentido, Up Boy, faz sentido Então prepara tudo aí pra gente ir Enquanto isso eu vou tirar uma sonequinha Não, Jaqueline, vem pra cá Como que você vai dormir? A gente tem que... Ai, Jaqueline Você tá toda engraçadinha aí dormindo Eu acho que eu também vou deitar um pouquinho Mas, Jaqueline, vamos logo lá pra Cidade dos Bebês Vem comigo Ai, tá bom, Up Boy, tá bom Já chegamos aqui nessa experiência, Jaqueline Essa parte daqui, ó É uma rua que vai cruzando aqui a experiência inteira E vai tendo um monte de coisa legal pra gente ver Mas é seguro da nossa rua, Up Boy? A gente é bebezinho Ó, é, Jaqueline A gente tem que ter um pouco de cuidado Mas pelo menos não tá passando carro nenhum, entendeu? É verdade, Up Boy, é verdade Ó, já tô dando uma olhada aqui pra esse lado Aqui parece ter tipo uma cachoeira E aqui... Ó, Jaqueline Eu acho que isso aqui é uma fazendinha Ah, mas que fofo, Up Boy Ó, Jaqueline Eu vou subir aqui pra dar uma explorada Ah, Jaqueline Tem uma hortazinha ali embaixo Olha que maneiro Opa, já vou aproveitar pra pegar aqui a comidinha Vai comendo aí, Jaqueline Que eu vou... Caraca, você pula lá de baixo e aqui pra cima Jaqueline, você é um bebê que pula alto, hein? Tá pensando aqui Eu sou uma bebê super poderosa É, eu tô vendo Agora deixa eu dar uma olhada aqui dentro Ver se tem alguma coisa que bebê gosta Jaqueline, dá uma olhada aí Ver se você acha alguma coisa legal Além de comidinhas, Up Boy? É, comida tem, né? Ah, Jaqueline, eu tô vendo aqui Que tem um lugar de bebê dormir, ó Se você ficar com sono, você pode vir aqui Oba, Up Boy Só que eu piquei pizza Up Boy faz mal Pera aí, deixa eu tirar isso daqui Ó, Jaqueline Pizza não é comida de bebê, não Jaqueline, vambora dessa fazenda Que você tá sendo mal educada aqui dentro, hein? É verdade, Up Boy É verdade O que mais tem aqui? Ó, vamos seguir pro lado de cá, Jaqueline Ah, Jaqueline Aqui, ó Nessa parte aqui Que tem pro pessoal ficar relaxando Tem também um daqueles... Já que vocês andam na minha frente É, Up Boy Eu vim brincar Enquanto você tá me mostrando Ah, então tá Então você fica brincando aí Que eu vou procurar uma outra coisa legal Pra eu fazer, Jaqueline Eu vou voltar aqui pra essa rua Só que tem que andar aqui Com bastante cuidado, hein? Pois é, Up Boy Vê se porventura não vem uma bicicleta Alguma coisa assim E vrão no seu lindo cabelinho Ô, Jaqueline Parece que tem um... Ah, não É uma ambulância, Jaqueline Agora que eu percebi É uma ambulância Que tá em frente a um hospital Caramba, Up Boy Então tem que ter cuidado Mas pelo menos a gente sabe Que aqui a gente vai ser bem cuidada É, se alguém for atropelado Jaqueline Já vai ser atendido na hora Entendeu? Trouxe, Up Boy Vira sua boca pra lá Ó, eu tô dando uma explorada Aqui nessa parte do hospital, Jaqueline Mas aqui é um hospital normal Entendeu? Que atende criança E que atende adulto também É verdade, Up Boy É verdade Mas aproveitei Já peguei mais comidinha Você tá gulosa, hein, Jaqueline Mas vamos continuar seguindo Porque eu quero achar As partes que é específico De bebê, Jaqueline Bora lá então, Up Boy Ó, desse lado de cá Isso aqui parece ser Um lance de polícia Jaqueline Será que tem algum bebê vilão Que fica sendo preso aqui dentro? Trouxe, Up Boy Que horror Aí, Jaqueline Se liga que se você fizer Alguma coisa errada Você vai pra cadeia, hein Não, não Não quero nem ficar aqui perto, Up Boy Vou-me embora daqui Não gostei não Ó, Jaqueline Eu acho que essa parte aqui, ó Tem tipo um parquinho aqui de um lado E tem uma outra construção do outro aqui Que eu tô tentando descobrir o que é Parece ser alguma coisa Com espelho Com luz Com coisa pra tirar foto Com roupa Isso é legal, hein É lindo, Up Boy Vou aqui me cuidar todinha Ó, fica na parte de baixo Que eu vou dar uma explorada Na parte de cima Eu quero ver Se tem alguma coisa diferente Tudo bem, Up Boy Me conta Ah, Jaqueline Aqui tem uma salinha assim Tipo de reunião Com sofá Tá, beleza Jaqueline Eu vou continuar explorando Porque ainda não achei Coisas assim específicas de bebê Eu tô achando, Jaqueline Que a parte de bebê Fica lá no final Peraí, cadê você? Ah, achei você, Up Boy Tava perdida brincando aqui Lá no final Oh, my God Me segue, Jaqueline Me segue Vê se isso aqui não tá com cara De coisa de bebê Ai, Up Boy Que lugar mais lindo Ó, eu vou entrar aqui, Jaqueline Aí a gente vai chegar A essa conclusão Deixa eu ver Ó, do lado de cá, Jaqueline Tem uma parte aqui Que é tipo cozinha E que dá pra ver Coisa de comida, hein Oba Eu tô achando que isso aqui É uma creche, Up Boy Ah, Jaqueline Inclusive tem aquele cadeirão Que eu acabei de ganhar Entendeu? Pra gente pode fazer Nossa refeição aqui É verdade, Up Boy Eu sentei no meu também É, só que você é muito golosa Jaqueline Eu não tô com fome não Quero explorar mais Esse outro lado de cá Porque aqui Eu acho que é o lugar De fazer brincadeira Tem como fazer desenho E tudo mais Uhul, Up Boy Peraí, deixa eu fazer O meu desenho Olha, desenhei uma girafa Deixa eu ver, Jaqueline Tá, eu vou fazer um desenho também No meu caso Desenhei um foguetão Jaqueline, um foguete bem maneiro Olha só, Up Boy Vai ser astronauta Quando crescer É, uma possibilidade, Jaqueline Mas aqui do caso Ah, aqui é a escolinha Onde os bebês Mas o bebê não tem escola, Jaqueline Ah, aprende no jardim de infância, Up Boy É, pode ser isso aí também Tá bom, Jaqueline Eu vou dar mais uma olhada Aqui pra trás Mas, ô Jaqueline Se liga que a gente tem que ir Pra próxima experiência Que também é muito maneira E no caso É uma casa dos bebês Casa dos bebês? Oh my God Eu tô curiosa pra conhecer Tá, deixa eu só dar uma olhadinha No que tem pra esse lado de cá Jaqueline Tem ali os arros Ah, Jaqueline Finalmente Eu achei a parte que é Totalmente dedicada aos bebês Inclusive tem aqui os bercinhos Ah, opa Ah, então o que eu vou fazer? Depois de comer bastante Tirar uma sonequinha Ó, então vamos fazer o seguinte Jaqueline também tá me dando Um pouco de soninho Eu vou deitar aqui Vou tirar um soninho E logo na sequência A gente vai então Lá pra casa dos bebês Pode ser? Ai, tá bom, Up Boy Então boa noite, Jaqueline Up Boy Quer dizer que é aqui Que é a casa do bebê? É, exatamente Jaqueline Todos os bebezinhos Podem vir pra cá Porque é como se fosse A casa deles É uma experiência bem maneira Vamos dar uma exploradinha? Vamos, vamos sim, Up Boy Ó, aqui no quintal A Jaqueline não consigo subir No negócio do quintal Tava ficando preso Mas agora deu Ai, Up Boy Você é muito noob no parkour Ó, Jaqueline De cara já tem aqui Uns balancinhos Que a gente pode brincar Entendeu? Bebê gosta muito de balanço Ai, ele que é fofinho, Up Boy É, tá bem fofinho mesmo, Jaqueline Mas eu quero entrar lá dentro da casa Pra gente poder ver o que que tem Eu também, Up Boy Tô curiosa Ó, vem por aqui Jaqueline Essa daqui que é a porta de entrada E já dá pra ver que tem Ó, Jaqueline É tipo um cineminha Várias cadeirinhas aqui Pra galera poder ficar vendo filme Eu adoro Será que tá passando Toy Story, Up Boy? Ó, eu acho que tá passando Um filme que você adora Esse daí, Jaqueline É verdade, Up Boy Gostei muito dessa sessão É, o filme do cocô, Jaqueline Mas peraí Deixa esse negócio do filme Quieta aí, Jaqueline Vamos dar uma olhada aqui pro lado Aqui eu acho que é onde A galera faz a refeição, entendeu? Ó, gostei dessa parte, hein, Up Boy? Ó, tem comida Já vai pegar mais comida, Jaqueline Você vai acabar passando mal É a sobremesa, Up Boy Ai, eu não vou ficar pegando comida nenhuma, Jaqueline Porque eu sou uma criança bem comportada Eu só como na hora da refeição certinho Sei, Up Boy Up Boy, como é que você subiu aí? Tô tentando subir Ai, consegui, finalmente É, eu dei só um pulo normal, Jaqueline Você não era boa de pulo? É, pois é, Up Boy é a bafa Acho que você tá meio cansada, Jaqueline Eu tô gordinha de tanto comer, Up Boy Tô ficando pesada Pode ser isso também, Jaqueline Mas agora que a gente já viu o primeiro andar Vamos lá no segundo? Vamos, vamos sim, Up Boy Tô curiosa pra conhecer Ai, Jaqueline Difícil subir escada sendo bebê, hein Não gostei, não Pronto, Up Boy Agora eu vou ficar magrinha de novo Ah, Jaqueline, tem lugar pra fazer desenho aqui da galera Eu vou querer ver se eu faço um desenho maneiro aqui também Qual que você vai fazer dessa vez, Up Boy? Fiz a girafa, Jaqueline Ah, pronto Então eu vou fazer agora o astronauta Pois é, Jaqueline Você fica me copiando, hein Pronto, Up Boy Eu fiz outro desenho também Porque eu sou muito desenhista Tá pensando aqui É nuvem com solzinho e mais um coração Tá maneiro, Jaqueline Agora eu quero ver o que tem nessa parte daqui Essa parte aqui Ah, é pra tomar banho, Jaqueline Vai lá Vai tomar seu banho que você tá muito suja É, eu tô precisando mesmo, Up Boy Tô muito tempo aqui Essa sessão cinema aí Acabou me empolgando Tô com a frota suja É, aproveita pra trocar essa frota E lavar bem o bumbumzinho, Jaqueline Pronto, Up Boy Tá tudo certo agora Então vem Vamos seguir aqui por essa casa Aqui, que essa aqui é a casa dos bebês Tem que ver quem mais que tem, entendeu? Entendi, Up Boy Tô indo É pro lado de cá, Jaqueline Você tá andando meio perdida Ah, Jaqueline Olha só o que eu acabei de encontrar Um monte de berço Mas no caso a gente já dormiu Então pode olhar pro outro lado aí Nem adianta querer deitar, hein Não, eu não tô gostando não, Up Boy Eu tô bem empolgada pra poder conhecer mais essa casa Então, Jaqueline Agora a gente vai subir mais um lance de escada E vamos lá pro último andar Porque deve ter uma coisa bem legal lá em cima Melhor do que comer e que dormir? Como assim, Up Boy? É, pode ser O que que... Ó, Jaqueline, me diz uma coisa Volta aqui embaixo Além de comer e dormir O que mais que bebê faz? Brinca Então capaz do andar de cima Ser de brincadeira, Jaqueline Vamos lá ver? Ai, vamos, Up Boy Vamos sim Ó, tô subindo aqui Muito chato subir essa escada, Jaqueline Sendo um bebê, entendeu? É difícil Ó, Jaqueline, valeu a pena Tem realmente tipo um parquinho aqui em cima Minha Nossa Senhora do PKXD Que divertido, Up Boy Ó, eu vou ficar bem Ó, Jaqueline Eu tô pra trás, você tá pra frente Você tá pra frente, eu tô pra trás Desincronizou tudo Ai, tá legal Up Boy, gostei muito desse aviãozinho Tá, agora Ó, Jaqueline, sobe nesse daqui Que esse aqui também gira E ele é bem maneiro Fica aqui do meu lado Ai, Up Boy Mas esse aqui acho que é perigoso pra bebê, hein Eu não sei, Jaqueline Se colocar aqui na Baby House Significa que deve poder, entendeu? De barriga cheia, Up Boy Ai, Jaqueline, eu tô ficando meio tonto Jáqueline Melhor parar desse negócio Eu saí correndo Eu também, Up Boy comi muito doce Ai, Jaqueline, vamos brincar de viajar no tempo A gente sobe nisso daqui, ó E pode ir pro futuro ou pro passado É, consegui, Up Boy É verdade Olha que ele me lembrou a máquina do Sombra É, exatamente, Jaqueline Bem legal E tem espaço pra mais uma pessoa De repente, o Sombra podia virar bebê E vir brincar com a gente, hein, Jaqueline Ai, Up Boy Eu achei uma excelente ideia Ó, Jaqueline, eu acho que a gente tá chegando no final Dessa casa aqui dos bebês Jaqueline, tem esse negócio aqui Que eu nem sei o que que é isso aqui Ah, é um pula-pula na língua do coelho Sim, Up Boy, é muito fofinho E ali do lado parece que tem uma outra coisa Jaqueline, vamos dar uma olhada Olha só, o que que fizeram? Que demais Isso aqui é tipo um carro Ô, Jaqueline, você tá passando no meio dos negócios Isso aí tá bem estranho Ai, caramba, eu também tô, Jaqueline Olha Ficou muito doido Mas é, Up Boy Mas sabe que divertido? Gostei É interessante, Jaqueline Embora esteja tudo batendo na minha cara Tudo bem Achei bem criativo Eu também, Up Boy Up Boy, eu gostei muito desse parquinho Ó, essa daqui, Jaqueline É, no caso, a última parte aqui da casa É o último andar Mas só tá faltando a gente vir nessa parte aqui Que eu acho que... Ah, Jaqueline, é uma varanda Dá pra ver lá embaixo Up Boy, que linda vista daqui Ah, Jaqueline, você caiu, Jaqueline Eu vou descer pra te salvar, Jaqueline Pronto, já tô aqui embaixo Ai, Up Boy, isso é muito perigoso pra beber Eu não gostei, não Ó, Jaqueline Eu acho melhor a gente encerrar logo esse vídeo Antes que aconteça algum acidente, hein É verdade, Up Boy, bem melhor Então é isso, seus PKX doidos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Up Baby Quer dizer, do Up Boy E... Tchau, tchau Olá, seus PKX doidos Aqui quem fala é o Up Boy E no vídeo de hoje, galerinha Eu tô preparando uma trollagem muito maneira Pra fazer com a Jaqueline Todo mundo tem que ficar até o final do vídeo Pra poder entender e se divertir bastante Com essa trollagem Deixa eu dar uma explicadinha pra vocês bem rápida Porque isso aqui é o meu laboratório secreto Onde eu faço as minhas experiências E eu, no caso, acabei de criar uma nova bebida Porque aqui eu tinha a minha máquina Que fazia bebidas powertônicas Mas agora eu fiz alguns ajustes aqui nas minhas alavancas E ela tá fazendo uma bebida babytônica, galera Eu vou até pegar algumas aqui, ó Já tô com várias aqui guardadinhas Essa aqui é bem importante Deixa eu pegar logo mais uma aqui, ó Pera aí Essa daqui, deixa eu ver Ah, essa daqui também é muito importante Eu vou deixar tudo guardadinho E eu vou chamar a Jaqueline E eu vou dar essa bebida pra ela Mas no caso Eu vou fingir que vou beber Mas não vou beber Só quem tem que beber é a Jaqueline E vocês vão ver só O que vai acontecer com ela Vai ser muito divertido Ó, deixa eu voltar logo lá pro mundo do PKXD Porque a Jaqueline daqui a pouquinho tá chegando E ela já vai tá me esperando Pra gente gravar esse vídeo Então, ninguém conta nada pra Jaqueline E vamos ficar até o final Pra poder se divertir bastante Bora lá Deixa eu ver se a Jaqueline já tá aqui, ó Ah, o foguetão dela já tá ali Mas eu acho que ela não tá não Ô, Jaqueline, cadê você? Ah, pera aí O Jaqueline acabou de aparecer Oi, Up Boy, cheguei Ó, Jaqueline Temos que fazer essa gravação desse vídeo Porque esse vídeo vai ficar muito maneiro Ai, meu Deus Up Boy, eu tô muito empolgada Bom, é Bom, fica aqui do seu ladinho Isso, fica aqui do lado Que eu já vou fazer a abertura E aí você vai entender tudo, tá bom? Tá ótimo Olá, seus PKX doidos Aqui quem fala é o Up Boy E no vídeo de hoje, galerinha Eu tô aqui com a Jaqueline Porque a gente vai fazer Umas experiências muito maneiras Com bebês dentro do PKXD Oh, my God Experiências com bebês Up Boy super combina Com a temática dessa atualização É, exatamente, Jaqueline E você sabe que lá no meu laboratório Eu já criei aquela bebida Power Tônica Que servia pra gente fazer uns bugs Lá no XDRace Mas dessa vez, Jaqueline Eu fiz uns ajustes E a bebida que eu criei foi outra Outra bebida? Como assim? É, a bebida Baby Tônica Jaqueline A gente vai beber essa bebida E você vai ver só o que vai acontecer Minha Nossa Senhora do PKXD Up Boy Eu tô animada Eu tô gostando disso É, isso mesmo, Jaqueline Confia porque você sabe Que quando eu faço as paradas Sempre dá certo, não é isso? É, mais ou menos, Up Boy Agora eu tô começando a ficar preocupada, Up Boy Ó, faz o seguinte, Jaqueline Essa daqui é a nova bebida Baby Tônica Pega ela aqui, Jaqueline Bota aí na sua mochilinha bonitinho E aí você já pode pegar Porque a gente vai tomar ela agora mesmo Tá ótimo, Up Boy Ai, meu Deus do céu, Up Boy Ó, peguei uma aqui pra mim também, Jaqueline Vamos ficar aqui um do ladinho do outro Quando eu falar já A gente bebe essa bebida E você vai ver só o que vai acontecer, hein? Tá bom, Up Boy Ai, meu Deus do céu Eu tô nervosa, Up Boy Ó, um, dois, três e já Eu já bebi, hein, Jaqueline É sua vez Ai, tô indo, Up Boy Caramba, Jaqueline Você virou um baita de um bebê gigante Por essa eu não esperava Nem eu, né, Up Boy Ué, mas você tá normal E eu tô de bebezão Up Boy, me explica isso direito É, Jaqueline É, boa pergunta Eu não sei bem o que aconteceu Porque assim, eu virar bebê É fácil Porque eu tenho até Meu outfit salvo aqui, Jaqueline Eu posso virar um lindo bebezinho Mas bebê gigante assim Aconteceu alguma coisa Lá com aquela minha bebida Baby Tônica Ai, eu não acredito Up Boy Me explica uma coisa Como que eu vou conseguir gravar Os meus vídeos desse jeito Up Boy, tem que ter uma solução Ah, puxa, Jaqueline É porque essa bebida Era só pra transformar a gente em bebê Mas a gente era pra ficar Com os poderes Assim, mais rápido Pulando mais alto Mas esse negócio de ficar gigante Eu não tô sabendo, não Jaqueline, ferrou É, eu não tô mais rápida Up Boy não tem vantagem nenhuma Nias, Up Boy Eu só tô gigantona Dá um jeito, pelo amor de Deus Up Boy Ô, Jaqueline Sua cabeça tá realmente bem gigante Jaqueline Esse negócio tá muito engraçado Agora, vamos fazer o seguinte Eu tô fazendo aqui Uns cálculos, Jaqueline Pra poder entender direitinho Como é que foi a bebida baby tônica E eu acho que eu descobri O que aconteceu com você Aê, Up Boy Ai, que bom Up Boy Vamos resolver isso logo É isso aí É excesso de caloria na bebida Jaqueline Aí, no caso Você precisa queimar umas caloriasinhas Temos que fazer exercício Entendeu? Fazer exercício? De beber? Meu Deus, Up Boy Ô, Jaqueline Você tá falando coisa no balão aí Mas tá tudo dentro da sua cabeça Você não tá conseguindo falar nada Aí, Up Boy Eu tô te falando, Up Boy Eu preciso gravar meus vídeos Assim não vai dar certo Vamos resolver esse excesso de caloria aí Pra poder ficar tudo certo Ó, então vamos fazer o seguinte Jaqueline Vamos lá no negócio de coletar fruto E a gente pega Mas é só pra coletar Não fica comendo não Senão você vai ganhar mais calorias Entendeu? Ai, entendi Up Boy, entendi Tá bom Então bora lá Então coletar frutinha Ó, eu vou até de teleporte Jaqueline Porque é mais rápido E como eu sou muito rápido mesmo Sempre ganho de você Vou até chegar primeiro aqui Que palhaçada é essa, Up Boy Isso é sempre melhor É mais rápido É ruim Ó, lá vou eu Será que agora gigantona Você vai conseguir finalmente me ganhar Jaqueline Eu não sou o tambor nesse minigame não Up Boy, confesso Mas vai que Ó, Jaqueline Eu tô dando uma olhada aqui Você tá com um baita de um popozão, hein Up Boy, tira o olho do meu popó, menino Ó, vamos lá Jaqueline Clica aí pra gente começar a brincadeira Tá bom Calma aí, calma aí Jaqueline Fecha essa tela aí Porque tem uma coisa importante Que eu esqueci de falar com a galera Ué, como assim, Up Boy? O que aconteceu? É que antes de jogar, Jaqueline Eu queria muito pedir pra galera Deixar logo um like nesse vídeo Jaqueline E você com esse likeão gigante aí O pessoal vai ter que deixar mesmo, hein Ah, é verdade, galerinha Deixa muito like Aproveita pra se inscrever no canal do Up Boy E acompanhar aqui as nossas aventuras loucas no PKXD Isso, galera Se inscreve no meu canal Vai também no canal da Jaqueline Gigante Bebê Entendeu, Jaqueline? E também tem o meu outro canal Que é o Corte do Up Boy E lá eu posto vídeos curtos Super engraçados Com trechinhos de vídeos daqui do canal principal Eu adoro esse canal, Up Boy E a galerinha também pode ser um PKX Doido oficial Se tornando membro do seu canal E aí usa todos os benefícios Com serinho de fidelidade E até emoji com o seu cabelinho azul É, os emojis são muito bonitinhos, Jaqueline Mas agora que o pessoal já tá sabendo de tudo A gente pode finalmente começar esse negócio Vem cá, Jaqueline Eu vou contar até três Vai lá, Up Boy Ó, um dos três, Jaqueline Já tá valendo E aí, Up Boy? Ó, sai com esse cabeção pra lá, Jaqueline Eu tô vindo pegar essas daqui Que são as melanciazinhas Ah, não, Up Boy E essa você tá pegando a minha frente Sai fora, garoto É, Jaqueline Eu consegui pegar todas Você é grande Mas você tá meio atabalhoada, hein É, eu não sei, Up Boy Foi na minha tela que pareceu que eu peguei também Crente que tinha te prejudicado Ai, Jaqueline Você foi pra um lado lá Eu acabei tendo que desistir daquele lado Porque eu achei que você tava na minha frente E eu ia acabar perdendo os negócios Ah, que bom, Up Boy Ah, não Você tá indo pegar os abacaxins Exatamente, Jaqueline Peguei na sua Você tá indo na minha frente pegar os outros Jaqueline, sai fora Pois é, Up Boy Eu queria pegar abacaxi Você tá pegando tudo Ai, eu também queria Jaqueline Tive que pegar esses outros Ah, você tá pegando mais abacaxi no canto Eu vou pra esse outro lado de cá Que eu chego primeiro que você Ai, meu Deus Up Boy Não Ó, Jaqueline Tô chegando aqui nas melancias Ah, no caso, melancias Jaqueline Eu tenho que pegar um total de 15 Mas esse daqui, ó Levou pra 10 Então só tá faltando 5 É, melancia Eu tinha que pegar 10 só, Up Boy Então eu já peguei todos Eu tô tentando pegar agora as maçaranjas Ai, Jaqueline Pior que negócio de maçaranjas Eu já até completei Eu perdi tempo agora pegando algumas dessas E desse lado de cá Eu acho que tem melancia Pelo menos eu consigo terminar Ai, eu peguei que os abacaxi Tava faltando Meu Deus Mas falta muita maçaranja ainda Ó, pra mim só tá faltando abacaxi Jaqueline O problema é saber onde que eu vou encontrar eles Que você já deve ter pego tudo Ai, eu tô fazendo uma limpa aqui Nem precisa abacaxi Tô pegando, Up Boy Só pra te prejudicar Ah, não, Jaqueline Isso aí não vale, não Jaqueline Só porque você é grandona E você é grande Mas não é duas, entendeu? Entendi, Up Boy A gente tem mais maçaranja Bugou Ai, Jaqueline O pior é que eu preciso de abacaxi Agora eu não sei mais onde que eu pego abacaxi Ai, meu Deus, Up Boy Ai, meu Deus, acho que eu vou pegar as últimas maçaranjas que estão aqui Ó, acabei de achar Acabei de achar negócio de abacaxi, Jaqueline Mas eu não sei se você já tá completando o seu Eu já era pra ter completado Mas tá faltando uma maçaranja O que é isso? Caraca, Jaqueline Me perdi aqui no negócio Mas agora finalmente completei Ah, não Pera, Jaqueline Você tá atrás de mim, tá na frente Eu tô esperando mais ser maçaranja, Up Boy E o jogo me prejudicou Me deu uma maçaranja menos Pera, Jaqueline Eu tô conseguindo chegar Mas eu acho que você dá um tiquinho na minha frente Oba Então eu vou ganhar, Up Boy Ah, não, Jaqueline Não acredito, pera, você clicou antes de Mas, Jaqueline, tô clicando aqui e não tá funcionando Ué, bugou, Up Boy Agora foi, Jaqueline Agora foi Pô, Jaqueline A gente chegou praticamente empatado, hein Não, não quero saber, Up Boy Eu ganhei Mas eu tô mais preocupada É que o negócio não grandão, Up Boy Eu nem comi fruta E no caso, Jaqueline Você perdeu caloria Mas foi pouco Porque como você tá muito grande, entendeu? Tem que perder bastante A gente vai ter que jogar mais, Jaqueline Ai, Up Boy Será que isso vai dar certo? Ó, vamos fazer o seguinte, Jaqueline Vamos entregar pizza Porque na entrega de pizza A gente também se desloca bastante E gasta bastante energia Ah, boa ideia, Up Boy Pode deixar Ó, Jaqueline O Pizza Guy já preparou as pizzas A gente já pode entregar, hein Beleza então, Up Boy Ó, 3, 2, 1 Valendo, Jaqueline Vamos fazer a entrega Ah, Jaqueline Caraca, eu tô arrastando a pizza no chão Up Boy Vai quebrar aqui tudo Vai estragar a pizza Jaqueline Você podia entregar uma pizza Dessa sua tamanho e família Lá na minha casa Eu tô vendo que essa pizza é bem grande Olha só, Up Boy Pelo menos uma vantagem nisso tudo Só que eu não tô gostando É que eu tô tendo que entregar a pizza Lá do outro lado Ó, eu já entreguei a primeira E também tô vindo entregar do outro lado Jaqueline Mas eu pelo menos tô com uma entrega Só na sua frente É, eu não fiz nada ainda, Up Boy Tô só engatinhando aqui Pelo menos eu tô gastando Aí as calorias todas Que você falou que eu preciso, né É, Jaqueline Eu já tô indo Pra minha última entrega E você vai... Ó, Jaqueline Você tá vindo aqui na minha frente Sai fora Up Boy Aí, o meu tá tudo longe Ó, Jaqueline Tira esse popozão da minha cara Jaqueline, pelo amor de Deus Pelo menos, Up Boy Ó, tô chegando aqui, ó Olha, vou entregar a minha pizza Mas essa daí é a segunda Ou é a terceira? É a segunda ainda, Up Boy Então... É, eu vim pra esse cara aqui Mas não é esse não, Jaqueline O meu tá aqui embaixo Pera, eu consegui, ó Fiz a terceira entrega E eu cheguei na sua frente Up Boy, você quer entregar Pro meu cliente? É porque eu, no caso Eu tava seguindo a seta E você tava na minha frente Com esse popozão Eu não vi direito Entendeu, Jaqueline? Entendi, Up Boy Consegui finalmente fazer a minha entrega Ó, então volta aqui, Jaqueline Onde é que você tá? É, peraí Eu tô perto do pet shop aqui Tem caixa Tem um monte de coisa aqui Up Boy, socorro, pronto Ó, vai pegando seus prêmios aí, Jaqueline Mas aí, no caso Eu tô te olhando aqui Você continua bem grande Não tá perdendo muita caloria, Jaqueline Ah, Up Boy Isso não tá dando certo Menino, como é que eu vou gravar meus vídeos? Mas eu acho que já tá quase, Jaqueline Logo antes de você ficar pequenininha normal Eu queria tirar uma foto Pra poder registrar esse momento De você bebê gigante Hum, entendi, Up Boy Vai tá certo Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou ficar nessa posição aqui Você fica um pouquinho mais pro lado Pode ser? Pode ser, Up Boy Deixa eu ver aqui, Jaqueline Eu vou até dar um pulinho Porque aí eu consigo fazer uma foto bem mane... Ó, Jaqueline Essa câmera tá meio doida aqui, hein, Jaqueline Será que eu consigo enquadrar legal? Ah, será que é porque você tá bebê, Up Boy? Peraí, Jaqueline Eu só consigo apontar pra esse lado Tem que ficar nesse canto de cá Meu Deus Mas eu não vou caber aí, Up Boy Será que cabe, Jaqueline? Aí, cabe sim, Jaqueline Boa, olha pra frente Tô tentando Aí, Jaqueline Essa foto vai ficar muito maneira Se prepara que eu já vou bater, hein Valendo Olha, até que ficou fofinho, Up Boy Ó, e eu já vou fazer a marcação sua aqui, Jaqueline Já tá marcadinho, bonitinho E eu já vou postar direto lá na Minuni Porque eu quero muito essa foto registrada por lá E a galerinha pode ir lá deixar o like, né, Up Boy? É, eu já tô deixando o like E o pessoal também pode me seguir Que é Up Boy, hashtag 000 Tô com 360 mil seguidores Arrasou, Up Boy Oi, Jaqueline Eu tenho uma coisa muito importante pra te contar Ai, Up Boy Tomara que seja uma boa notícia Porque eu já andei esse PKXD todinho aqui E continuou gigante Ó, eu acho que os inscritos do canal Vão adorar essa notícia E vão querer muito saber qual é a sua reação, entendeu? Ah, é, Up Boy? Notícia boa, então Conta É que a notícia, Jaqueline É que, na verdade, você virou um bebê gigante Por causa de uma trollagem, Jaqueline É o quê? Ah, não, Up Boy Eu não acredito Cadê a cara de braba aqui? Não sei se nem se vai aparecer Up Boy, eu tô muito nervosa Ó, Jaqueline No caso, você lembra do negócio da bebida baby tônica que eu fiz? Lembro, lembro sim, ué Então, eu sempre soube que ela deixava você de bebê gigante Só que no caso eu não bebi, Jaqueline Eu só te enganei Você que bebeu E tá aí, ó, fazendo papel de boboca Eu não acredito, Up Boy Eu tô aqui arrastando meu joelho nesse PKXD todo Pra tentar ficar pequenininha de novo E era tudo invenção sua Ah, Up Boy Não, calma, Jaqueline Calma, porque eu tenho a solução Além da bebida baby tônica Que é o antigo Eu vou te dar uma dela agora, tá bom? Ai, tá bom, Up Boy Poxa vida, Up Boy Você pegou pesado, hein? Que susto Aqui nada, Jaqueline Ó, pega essa bebida aí, ó Vai pegando ela aí pra você perder bebê Porque aí vai ser maneiro Tá bom, Up Boy Então eu vou tomar Ai, meu Deus, Up Boy Tomara que dê certo Ó, vai lá, Jaqueline 3, 2, 1 Pode beber Aí, Jaqueline Deu certinho Você voltou pro tamanho normal E deixou de ser bebê Ai, Up Boy Eu tava apavorada Assim eu consigo voltar a fazer os meus vídeos Graças a Deus Ai, Up Boy Você é danado Ó, Jaqueline Mais um vídeo de trollagem Feito com sucesso Já podemos encerrar esse vídeo Ah, ah, ah Não, de jeito nenhum, Up Boy Como não, Jaqueline Já acabou o vídeo já Não, não, não Up Boy Eu quero você agora Tomando essa bebida baby tônica também Não, Jaqueline Eu fiz essa bebida Especialmente pra você, entendeu? Comigo eu acho que não vai dar certo, não Vai, vai sim, Up Boy Toma essa bebida aí Que eu quero tirar uma foto contigo Ah, não, Jaqueline Ainda vai ficar tirando foto Nada disso Acho melhor a gente encerrar esse vídeo Então é isso, seus pecados Ah, não, Up Boy Ah, então olha, Up Boy Que eu não vou mais gravar vídeo com você, hein? Não, Jaqueline Você sempre fica fazendo essa mesma chantagem Isso aí também não é legal Você é minha amiga ou não é? Eu sou sua amiga, Up Boy Mas você também tá abusando Então toma logo esse negócio aí Porque eu não tô gostando disso Tá bom, Jaqueline Eu vou fazer o negócio que você tá pedindo aí Só porque eu gosto muito de você E não quero ver você ficando zangada comigo E eu também tô achando que a galera vai gostar de me ver de bebê gigante Entendeu, Jaqueline? Ah, Up Boy, é verdade Então toma aí Ó, se prepara, Jaqueline Lá vou eu Um, dois, três e prontinho Vamos ver Meu Deus do céu, Jaqueline Dá só uma olhada no meu tamanho E dá só uma olhada no meu topetão Aqui no meu lindo cabelinho azul Pois é, Up Boy Tá todo penteadinho na classe gigante Pera aí, Up Boy, se posiciona aí Que eu vou tirar uma foto sua Ai, Jaqueline Esse negócio da foto aí não é muito necessário não Jaqueline, deixa quieto Claro que é, Up Boy Fica quieto Ah, eu tô paradinho Jaqueline, bate logo esse negócio Já foi, já foi, Up Boy Então quem quiser ver essa foto lá no perfil da Jaqueline É só entrar em Jaqueline Hashtag 000 Vai na Uni E deixa um like E aproveita pra te seguir Isso mesmo, Up Boy Prontinho Ai, meu Deus Ficou muito legal a foto Gostei Agora eu já posso terminar o vídeo, Jaqueline É, bom Agora pode, né, Up Boy Todo mundo já te viu assim De Baby Up Então é isso, seus PKX doidos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Up Boy E... Tchau, tchau Olá, seus PKX doidos Aqui quem fala é o Up Boy E no vídeo de hoje, galerinha Eu tô aqui com a Jaqueline Porque a gente vai fazer uma corrida de Velocípede É o quê? Corrida de Velocípede? Oh, my God, Up Boy Ah, já sei Com aquele novo mini triciclo Que chegou nessa atualização Exatamente, Jaqueline Aquele veículozinho de bebezinho Que chegou agora recente Que é Velocípede Triciclo infantil Eu sei lá como é que chama esse negócio, Jaqueline Mas hoje a gente vai fazer uma corrida Na verdade vão ser várias corridas Jaqueline, vai ser tipo uma temporada De competição assim, de corrida Que a gente vai em várias pistas diferentes Uau, Up Boy, que divertido Oba, então vai ter uma competição irada De bebês radicais Ó, Jaqueline, eu já peguei aqui o triciclo No caso, o Velocípede Só que aí, Jaqueline Ele tá meio pequenininho pro meu tamanho É verdade, Up Boy Ele só não encaixa muito bem Porque ele é feito pra bebê E a gente tá muito grande É, eu tô dirigindo com a mão pro alto Jaqueline, não gostei disso não Pera aí Primeiro eu vou guardar ele E aí agora, Jaqueline Eu vou virar bebezinho Você pode virar bebezinha também, tá bom? Tudo bem Pera aí que eu já tenho sal aqui no outfit Isso, e agora sim, Jaqueline A gente pode pegar aqui o Velocípede E agora ficou certinho Eu tô com a mão certinha no guidão E aí eu já posso fazer aqui as minhas corridas Tanta, Up Boy Esse é uma bebê muito radical Ai, Jaqueline Para de falar com essa voz aí Senão ninguém vai aguentar de tanta fofura Tá bom, Up Boy, tá bom Mas me diga uma coisa A gente vai fazer algum circuito aqui no mundo do PKXD? Não, por enquanto a gente tá só treinando aqui As paradas, inclusive, tem turbos Ele acelera pra caramba E sai tremendo, Jaqueline Parece que alguém tá soltando pum assim Fica vibrando muito, entendeu? Bom, mas sim Ele é muito rápido Eu me surpreendi com a velocidade desse triciclo É, porque no caso Nós somos bebês muito velozes Assim, no lance do pedalar Entendeu, Jaqueline? A gente pedala muito rápido Por isso que ele anda rápido É verdade, Up Boy É verdade Mas me conta, então Ó, agora, Jaqueline A gente vai pra nossa primeira pista de corrida Pra poder fazer a nossa disputa Onde é que você tá, Jaqueline? Eu tô andando aqui e você sumiu Eu tô te procurando também, Up Boy Pera aí, olha Voltei aqui na frente do Merca Ó, tô chegando aí, Jaqueline Agora se liga porque A gente tá indo pra primeira pista de corrida E vamos fazer a nossa disputa E no total vão ser três pistas Três pistas? É, vamos ver quem é que vai se dar melhor Nessas três temporadas, beleza? Combinado, Up Boy Bora lá, então Então vamos Ó, Jaqueline A gente já tá aqui na primeira pista de corrida Da nossa temporada de disputa De corrida de velotrol Só que no caso Eu tô brincando um pouquinho aqui no balanço Que eu gosto, Jaqueline Up Boy Você vem disputar ou vem ficar aí Curtindo o balancinho? Ó, Jaqueline Eu sou um bebezinho Eu tenho o direito de brincar de balanço Porque é bem legal Tá certo, Up Boy Tá certo Mas bora que eu tô animada aqui Pra essa disputa É, ô, Jaqueline Você sabe de quem é essa experiência? É que eu sei, Up Boy Essa experiência é da que quesita Exatamente, Jaqueline Quem quiser pode brincar lá É só entrar na experiência dela Agora, no caso Você vai ser a primeira a fazer a corrida A gente vai ver a sua tela Ah, vai gravar a minha tela então, Up Boy Tudo bem Ó, primeiro vai ser você, Jaqueline Aí a gente vai gravar a sua tela E vai ver o tempo que você fez E depois é a minha vez E quem fizer o menor tempo é que ganha Tudo bem Então já posso pegar, então Meu velotrol Isso, Jaqueline Pega aí o seu triciclozinho E quando eu falar já Você começa Pode ser? Ai, meu Deus Tá bom, Up Boy Eu tô nervosa 3, 2, 1 Pode ir, Jaqueline Valendo Ai, meu Deus Up Boy Eu tô nervosa Ó, quero ver se você vai mandar bem Nesses obstáculos aí, hein Ai, minha cabeça, Up Boy É, eu vi Jaqueline, bateu Meu Deus Eu tô indo, Up Boy Será que eu tô indo bem? Ó, deixa eu ver Ai, Jaqueline Você ficou presa Mas conseguiu pular Ih, a porta fechou Você teve que dar a volta Socorro, Up Boy Tá tudo acontecendo Ai, você passou naquele ventinho Quase que você foi nessa placa de lava, Jaqueline Nossa, Up Boy Eu tô desviando aqui Pertinho de tudo Socorro Caramba, aos trancos e barranco Até que você tá indo bem, Jaqueline É, eu tô indo do jeitinho que dá, né, Up Boy Ah, deixa eu ver Ó, usou o turbo Jaqueline, deu um baita de um pulão Até que foi bom Pois é, Up Boy Vai tentar ganhar vantagem aqui Que a coisa tá difícil pro meu lado Abre, treco roxo Ah, você ficou marcando aqui E agora? Você vai pra que lado? O outro lado, Jaqueline Você tá ficando presa Eu não tô presa, Up Boy Como é que eu passo daqui? Ai, Jaqueline, abriu Você tem que ficar ligada Ah, não, Up Boy Eu vou fazer um tempo horrível Ó, você perdeu um pouco de tempo lá Mas tá indo bem ainda, Jaqueline Vai, se liga Eu tô indo, Up Boy Já tô te vendo Ó, eu tô aqui te esperando Vamos ver o tempo, Jaqueline Agora vai ser a minha vez Só que, Jaqueline Você tá aí na reta de chegada Você tem que tirar uma foto do seu tempo Ah, tá bom, Up Boy Pera aí, já tô batendo rapidinho Isso, vai batendo aí Enquanto eu vou pegando aqui O meu velocípro, Jaqueline Que agora vai ser a minha vez Mas eu quero ver primeiro Qual foi o seu tempo aí na Uni Prontinho, Up Boy Já publiquei Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Jaqueline Vamos ver se vai dar certo Ó, tô vendo, Jaqueline Um minuto e um, é isso, Jaqueline Com 48 lá no final Exatamente, Up Boy Não foi um tempo muito bom, não É verdade, Jaqueline Dá pra fazer menos de um minuto E essa que vai ser a minha meta Agora vamos ver se eu consigo de verdade Eu vou ficar aqui no final te esperando Beleza, Jaqueline 3, 2, 1, valendo Agora é a minha vez, Jaqueline Vamos ver se eu consigo mandar bem E conseguir fazer um tempo melhor que o seu Ai, meu Deus Up Boy cai na água É ruim, Jaqueline Eu sou fera nesse negócio Dá um pulinho pra fora Não, que mané pulinho pra fora Eu dou um pulinho aqui Que isso? Ó, a Jaqueline abriu o caminho aqui Ai, meu Deus A porta fechou na minha cara, Jaqueline Ah, não, Up Boy Mas o outro abeu Você deu muita sorte Não, calma Ai, Jaqueline Quase que eu bati nesse negócio aqui de lava Meu Deus Up Boy Que nervoso Eu tenho que usar o turbo Mas tenho que escolher a hora boa De usar o turbo, Jaqueline Eu acho que eu vou usar esse turbo agora Ó, até que adiantou Ai, meu Deus do céu Foi muito alto, Jaqueline Saiu voando que nem eu, Up Boy Ai, pera Pra que lado que eu vou Fui pro lado certo Abre a porta, abre a porta Abriu certinho Ah, Jaqueline Eu sou muito bom nesse negócio Você é muito sortudo, Up Boy Comigo aí deu tudo errado Pra você deu certinho Ó, eu tô indo bem, Jaqueline Eu acho que eu vou conseguir Ai, pera Fiquei preso aqui Mas 50, 51, 50 Ah, Jaqueline Tirei onda Fiz um tempo muito melhor do que você Pois é, Up Boy Eu acho que o jogo te favoreceu Mas você jogou direitinho também Não é só sorte não, Jaqueline Também tem um pouco de habilidade Entendeu? Você tem que reconhecer Todas as minhas malandragens É, tá bom, Up Boy Reconheço Tudo bem Mandou bem Então nessa primeira rodada Você foi o campeão Exatamente, Jaqueline Eu fui o campeão E no caso agora A gente vai pra segunda pista Bora Bora lá então, Up Boy Dá só uma olhada nessa pista aqui Jaqueline É muito maneira Quem quiser jogar Inclusive tá aparecendo ali Do lado o nome da experiência Ela é muito linda Up Boy Super bem feita Eu vou gostar muito De correr de bebê com ela Mas antes, Jaqueline Você precisa avisar pra galera Deixar um like nesse vídeo Porque o like ajuda muito A divulgar o nosso conteúdo Aqui no YouTube E muitas vezes a galera esquece Pois é, galerinha É rápido e fácil Aproveita pra se inscrever No canal do Up Boy E acompanhar os nossos desafios Aqui no PKXD É isso aí, galera Se inscreve no meu canal Vai também no canal da Jaqueline Que é bem divertido E tem o meu outro canal Que é o Cortes do Up Boy É um canal de vídeos curtos, Jaqueline Com trechinhos de vídeos Bem maneiros aqui Do canal principal É verdade, Up Boy Ah, e a galerinha Também pode ser Um PKX Doido Oficial Se tornando membro do seu canal E usando seus emojis Que é um lindo Cabelinho azul Ah, Up Boy Ah, o que foi, Jaqueline? A galerinha também Tem que entrar no nosso grupo Lá do WhatsApp Ah, Jaqueline O grupo novo Que a gente criou do WhatsApp O grupo dos Up Elis O pessoal tem que entrar em Whatsapp.upli.tv Eu vou deixar o link Fixado no comentário Isso mesmo, galerinha Ficar por dentro De as novidades É, os bastidores E tudo mais Mas, Jaqueline Chega de papo furado Vamos começar logo Essa corrida? Bora, que eu tô super animada Então vai lá, Jaqueline Você vai ser a primeira A gente vai ver a sua tela Beleza? Tá ótimo, Up Boy Lá vou eu Já tá tudo pronto, Jaqueline Três Dois Um Valendo Pode ir Ai, meu Deus, Up Boy Que emoção Será que eu vou mandar melhor Do que você nessa? É, não sei, Jaqueline Porque eu sou muito Ô, Jaqueline Você tá tirando fino Dessas melecas toda aí, hein É porque eu sou bebezinha, Up Boy Eu ignoro a melequeira E sigo o baile É, de meleca Eu tô vendo que você entende, Jaqueline Isso, Up Boy Ah, meteu o turbão Ai, caraca, Jaqueline Você pulou muito alto Minha nossa senhora do PKXD Que emoção Ó, tá chegando Jaqueline, 23, 24 Foi 24 e pouco Isso mesmo, Up Boy 24, 452 Beleza Agora vamos ver o meu tempo Ô, Jaqueline Eu tô dando uma olhadinha aqui, ó Eu já fiz 21 segundos nesse minigame, hein Se liga que eu posso te ganhar Ah, não, Up Boy E como assim eu preciso ganhar esse desafio? Nada disso Se bem que eu também não sei com qual veículo que eu fiz Então a gente vai ter que descobrir isso agora O seu tempo foi 24, 453 E você, Jaqueline Fica sentadinha aqui, ó Na arquibancada Pra poder torcer pra mim, sacou? Tá bom, Up Boy Eu já tô aqui, ó Preparadinha Uma visão excelente pra te ver É, só que tem que torcer pra mim Como eu falei, tá bom, Jaqueline? Não, nada disso Up Boy tá torcendo pra mim mesmo Você vai se lascar Ó, eu já tô com o meu velocípede, Jaqueline E eu vou começar a corrida agora 3, 2, 1 Valendo Jaqueline, tá torcendo pra mim Ah, Jaqueline Essas suas melecas aqui pelo meio do caminho Que você largou tudo sujo Que isso, Up Boy No fim eu não Já tava na pista Mas poxa, Up Boy Se tá passando por cima E nada acontece É, Jaqueline Porque o meu velocípede Ele é muito veloz Ai, meu Deus Pera, Jaqueline Esse pedaço aqui Ah, não Calma, eu gastei um turbo aqui Num momento complicado, Jaqueline Ai, meu Deus Up Boy Eu tô nervosa Será que eu vou conseguir vencer? Calma aí, Jaqueline Eu tô chegando 23, 24 Ah, não Jaqueline 25 é alguma coisa Eu acho que eu me dei mal Up Boy Mas foi muito pertinho 25, 500 e pouco Você fez um segundo na minha frente Jaqueline Tá sendo sempre assim Quando você me ganha Você ganha por pouquinho E eu quando ganho de você Ganho de lavada Ah, para de reclamar, Up Boy É importante que eu venci essa rodada E tá empatado o desafio Então agora, Jaqueline A gente vai pra última pista Da nossa corrida de velocípede Tá preparada? Não sei se eu tô não, Up Boy Mas eu quero brincar Então bora lá, Jaqueline Ó, Jaqueline Essa daqui vai ser a última pista Do nosso campeonato de corrida de velocípede E olha que pista irada, Up Boy Ele é linda Essa vai ser difícil, hein, Jaqueline Vai lá você primeiro E a gente vai depois marcar o seu tempo Tá bom, Up Boy Lá vou eu Uhul Isso, vamos ver a sua tela Tudo pronto, Up Boy Então vamos lá, Jaqueline 3, 2, 1 Valendo Quero ver qual vai ser o seu melhor tempo Ai, meu Deus, Up Boy Nossa, mas que pista linda Essa pista é maneira E ela tem uns túneis E tem parte que é por cima Tem parte que divide o caminho Quero ver qual vai ser a sua estratégia Eu não sei, Up Boy Eu não conheço Ó, se liga nas melhores Você pegou pelo caminho da direita, Jaqueline Isso é bom ou é ruim, Up Boy? Eu não faço ideia, Jaqueline Eu também não conheço Caramba, Jaqueline Você botou um turbo bizarro aí Ô, Jaqueline, você tá pulando os obstáculos todos Tá mandando super bem Será que ser bom, Up Boy? Ai, meu Deus, eu quero ir bem, Up Boy Ai, Jaqueline Eu tô achando que você tá mandando bem até demais Será, Up Boy? Será que eu vou ganhar esse desafio? Ah, não sei Ah, Jaqueline, tá chegando Vamos ver seu tempo Uhul, cheguei, Up Boy Cheguei Mostra aí, Jaqueline Foi 37,900 e varada Quase 38 Ai, meu Deus, Up Boy Eu tô nervosa Pior, Jaqueline Que agora eu tô com medo É de perder pra você nesse desafio Que eu achei que você mandou bem Ai, tomara, Up Boy Eu tô muito animada E doida pra poder vencer Ó, Jaqueline Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou pegar aqui o meu velocípede E eu quero que todo mundo Que esteja torcendo pra mim Coloque um coração azul aí no chat Ah, não, galerinha Coloque um monte de óculos escuros Se estiver torcendo pra mim Nada disso, Jaqueline Coração azul bem mais maneiro Mas, ó, vou começar, pode ser? Tá bom Eu vou ficar aqui na linha de chegada te esperando Ó, beleza, Jaqueline Então é 3, 2, 1 Valendo, Jaqueline Já saí aqui correndo na frente Eu quero ver se eu consigo fazer um melhor tempo Ah, não, Up Boy Se enrola Não, que mané se enrola, Jaqueline Eu costumo ser muito pró nesses desafios E eu quero manter a minha boa média, entendeu? Ai, entendi, Up Boy Ah, eu vou fazer esse mesmo caminho que você fez, Jaqueline Ó, cuidado aí, Up Boy Pra não pegar o teleportinho Volta Meu Deus, dei um pulo esquisito aqui Ó, deu até um jatozinho aqui Jaqueline Ah, meu Deus Não acredito Já que ele ia acontecer alguma coisa Eu fiquei travado Up Boy Eu vou ter que começar de novo, Jaqueline Essa não valeu Tô aqui de novo, Jaqueline Dessa vez tá valendo Quem se faz o caminho direito, hein, Up Boy? 3, 2, 1 Valendo, Jaqueline Agora sim eu tô bem malandro aqui Eu não vou poder errar esse caminho de jeito nenhum Ai, Up Boy Pega o teleporte pra voltar pro início É ruim, hein, Jaqueline Sai fora Eu quero é ganhar esse negócio E pra isso eu preciso fazer um ótimo tempo Ah, não Então fica preso na meleca Aqui, mas não é meleca, Jaqueline Pera, deixa eu ver aqui o caminho Essa parte aqui Você que dá esse pulinho malandro Agora eu já... Ai, meu Deus Calma aí, Jaqueline Eu bati um monte de coisa Eu acho que eu perdi um pouco de tempo Eu acho que você foi muito bem Up Boy, tô começando a ficar preocupada Ai, não Pera, Jaqueline Eu preciso chegar logo nesse negócio da reta de chegada Não acaba essa corrida, não, Jaqueline Ai, meu Deus Enrola mais um pouquinho, Up Boy Não, Jaqueline Pera, eu preciso chegar logo Eu cheguei, Jaqueline Ah, foi 36 alguma coisa Eu não sei, Jaqueline Vamos dar uma olhada direito nesse tempo Eu não tô acreditando, Up Boy 36,866 Jaqueline, eu fiquei em primeiro lugar Por um segundo, Up Boy Foi muito perto É, dessa vez foi a minha vez De ficar um segundinho na sua frente, Jaqueline Isso significa que eu sou o super ultra pro Das corridas de velocípedes E bebezinho, né, Up Boy? Arrasou Mais uma vez ficou provado Que o Up Baby é pró E que a Baby Lee é nube, hein, Jaqueline Ah, Up Boy nem começa com isso Foi muito abertinho Super disputado É, Jaqueline Eu devia ter feito um negócio de castigo, hein Pra poder fazer você passar vergonha E postar uma foto bem maneira na Iune Ah, pronto Começou Para com isso Up Boy chega de castigo Bom, falando em foto na Iune Up Boy podia tirar uma fofinha nossa assim de bebê O que você acha? É, vamos registrar Mesmo sem ser castigo, Jaqueline Vamos fazer uma foto bem maneira O problema é que tirar foto assim de bebê É meio complicado por causa da câmera Mas eu acho que eu tenho uma ideia Ah, é, Up Boy? Como assim? Ó, vem cá, Jaqueline Fica aqui bem pertinho de mim Vamos usar esse lance aqui da roda de fundo Pode ser? Pode ser Excelente cenário Ó, então se liga aí, Jaqueline Um, dois, três e valendo Prontinho, Jaqueline Então quem quiser ver como é que ficou essa foto É só entrar lá na MinIune Que é Up Boy É hashtag zero, zero, zero Pode curtir a foto E aproveitar também para te seguir lá, né Up Boy Ficar por dentro de spoiler de gravação É, exatamente, Jaqueline A MinIune é muito maneira Mas agora como eu já sou O grande pró aqui do lance das corridas Jaqueline, eu já posso encerrar o vídeo, né É verdade, Up Boy Então é isso, seus pecastes doidos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Up Boy E tchau, tchau E tchau